Olá time, olá time, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clem Channel e hoje tem miniatura especial aqui no canal pessoal, miniatura Hot Wheels da linha Premium, peça bem bacana, peça temática e que vale a pena conferir. Então vem com a gente e acompanha o vídeo aí. Mas antes disso, não se esqueça de deixar o like, deixar os comentários, compartilhar os vídeos com os amigos, se inscreva, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito simples, basta clicar na palavrinha inscrever-se que está vermelha, quando ela ficar cinza você já está no canal e seja bem-vindo ao canal. Bem time, então vamos começar o nosso vídeo, aqui já estamos diante do cenário do vídeo de hoje pessoal, e hoje como eu falei anteriormente, tem peça especial aqui no canal pessoal, Hot Wheels da linha Premium, peça temática, peça Motu, Masters of Universe, nova coleção He-Man 2021. Então tem bela peça aqui pessoal, vamos conferir uma belíssima miniatura. E só lembrando pessoal, que também aqui no canal fazemos vídeos de figura de ação, então essa figura de ação aqui do He-Man, He-Man aqui pessoal, é da década de 80 né, e essa peça aqui, tem vídeo já no canal, eu vou deixar o link aqui embaixo, se vocês quiserem conferir esse vídeo, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. E também esse vídeo aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, que ficou bem bacana, bem interessante pessoal, uma bela peça aqui, essa aqui é a Patrulha do Vento, peça temática aí também, linha Premium, Motu, Masters of Universe. E já vou agradecendo aí por tudo, sejam todos sempre muito bem-vindos ao nosso time, ao time Clear & Channel, e um excelente vídeo para todos, vamos começar aqui com o nosso vídeo, e aqui já está a peça pessoal do vídeo de hoje, vou logo aproximando aqui, essas cartelas da linha Premium pessoal, é um pouco diferente aí né, um pouco ou bastante diferente em relação às cartelas aí da linha Main Line, da linha regular. Podemos observar aí pessoal, que a cartela vem toda caracterizada né, então tem uma imagem aqui né, do Himen né, do herói aí, tem também aqui a logomarca Masters of Universe né, Mestre do Universo, também a logomarca aqui Hot Wheels Premium né, Hot Wheels da linha Premium. E aqui a peça, essas peças especiais elas são mais detalhadas, tem pneus de borracha né, e essa peça aqui temática, tem uma adesivação aí, que remete exatamente ao que está aqui, essa gravura né pessoal, vamos aproximar um pouco mais aqui, e vamos ver detalhes aqui da cartela né, então aqui como eu falei pessoal, a logomarca oficial, Hot Wheels linha Premium, aqui a logomarca oficial Masters of the Universe né, Mestre do Universo, e aqui o tema né galera, já que se trata aí de uma miniatura né, que representa esse tema né, que é o tema Motu, o tema aí Masters of the Universe né, a linha RIMEN aí, a nova linha Premium RIMEN de 2021. E vamos aqui direto para o nome dessa miniatura né pessoal, como estamos observando aí, esse é um Mercedes-Benz né, um caminhão Mercedes-Benz né, o Unimog, Unimog U1300L, exatamente aqui o nome desse veículo né, um caminhão bem grande pessoal, um caminhão aqui bem pesado, porque essas peças em linha especial tem bastante metal né, tanto a parte de baixo é metal, quanto a parte de cima, e aqui uma bela gravura né galera, uma bela estampa aqui na lateral aí desse caminhão né, vamos observar mais de perto aqui, e essa gravura aqui é exatamente a gravura que está na cartela né, bem bonita né pessoal, na parte de trás aqui tem o castelo de Grayskull né, aqui atrás, e o RIMEN aqui, está utilizando a espada né, como se ele tivesse pessoal, acabado de, então pessoal, como se o RIMEN tivesse acabado de, ter feito a transformação aí né, se transformou o príncipe Adam, se transformou em RIMEN, em frente ao castelo aí, e aqui, ele está utilizando a espada né, para transformar, o pacato né, que é o, o pacato que é o, o animal de estimação digamos assim né, o melhor amigo aí do príncipe Adam né, transformando ele, no, gato guerreiro né, então está utilizando aí a espada né, exatamente para, para isso né, então essa é a gravura que tem aqui, na lateral desse caminhão né, essa é a peça 1 de 5, interessante essa coleção pessoal, ela está trazendo aqui, a numeração na frente né, até então muitas vezes as coleções, linha cultura pop, linha premium, só mostra na parte de trás né, da cartela, as peças né, que compõem a coleção, mas não mostra numerações né, só mostra uma ordem lá atrás, mas aqui está havendo nenhuma ordem, essa é a peça 1 de 5, como podemos observar aqui né, logomarca aqui da Mattel, né, e essa aqui, detalhes, dessa peça né, vamos ver aqui a parte de trás pessoal, exatamente aqui, como eu estava falando para vocês ó, aqui a parte de trás da cartela né, tem aí as peças né, que compõem essa coleção, vou estar trazendo todas essas peças pessoal, então fica alerta no canal, se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, para não perder aí, as peças que compõem a coleção, e não perder aí, os nossos vídeos, que são lançados vídeos aqui, todos os dias, então pessoal, é composto por, a peça número 1, que é esse Mercedes-Benz Unimog, né, é o 1300 CL, que é a peça que representa o Rimet, e essa outra peça aqui, que é a peça que representa o esqueleto, é a van, modelo 1970, e aqui o Braid Box, né, que é aquele carrinho pessoal, que parece um pequeno caminhão, né, que é, muito utilizado para a venda de sorvete, né, muitas vezes a gente vê nos filmes, né, esse estilo aqui de caminhão, né, vendendo sorvete, né, então esse aqui é o carro que representa a Tila, né, o Braid Box, e aqui pessoal, a conhecida Kombi, né, nossa conhecida Kombi aqui no Brasil, que é o Volkswagen T1 Panel Bus, está representando aqui, o Homem Fera, né, e essa outra, esse outro carro aqui, que é bem top, pessoal, esse é um Chevy, né, Panel, Panel Chevy, modelo, ano 1955, né, está aqui representando a Maligna, Maligna aí, que é uma das feiticeiras do esqueleto, né, então essa é a parte de trás, ó, todo colorido aí, né, bem bacana, essa parte de trás, né, vamos observar aqui a data, pessoal, está datado aqui, 2020, mas sempre essas datas, pessoal, remete aí à estampa, né, quando foi feita a estampa aí, da embalagem, né, mas que a coleção aí foi lançada em 2021, né, portanto, a nova coleção do Rimet, né, linha prêmio de 2021, voltando aqui para a parte da frente, pessoal, dessa cartela, voltando aqui para o Unimog, né, o caminhão aí, Unimog 1300, vamos ver detalhes, né, pessoal, esses pneus aqui, como eu falei anteriormente, né, são em borracha, né, e a parte de borracha nesses pneus, pessoal, porque o pneu aqui, eles são bem grandes, né, podemos observar aí que são bem grandes, o caminhão é bem alto, né, bem distante do piso, uma suspensão bem elevada, e aqui tem as rodas, né, que as rodas aí, elas não são metal, elas são plástico, mas é um plástico bem brilhante aqui, parece ser um, uma pintura metálica, né, esse plástico das rodas, né, pneus de borracha, a cabine aqui é toda em metal, pessoal, essa cabine na cor roxa, né, um roxo metálico aqui, bem bacana, bem interessante, já essa parte aqui de trás, né, seria a carroceria, né, aqui o baú, digamos assim, toda essa peça aqui do baú, ela é plástico, né, ela não é metal, mas se fosse metal, a peça seria bem mais pesada, né, mas aqui a cabine é metal, e a parte de baixo da miniatura, é metal também, né, vamos visualizar aqui a parte da frente dessa peça, pessoal, podemos observar aí que a Hot Wheels colocou aqui, o detalhe aí, né, da marca, né, Mercedes-Benz, né, está aqui a logomarca Mercedes-Benz, e também detalhe de faróis, os faróis são bem estreitos, pessoal, mas estão pintados aí na grade dianteira, na grade dianteira e ventilação toda na cor preta, e esse para-choque aqui, ele é todo em metal, né, está na cor metálica aí, mas é o metal que compõe também a parte de baixo dessa miniatura, aqui na parte de trás, pessoal, tem uma adesivação aí bem bacana, né, adesivação aí Masters of Universe, adesivação aí da coleção, né, bem bonito aqui nas duas tampas, nas duas portas, digamos assim, nas duas portas traseiras, ficou bem bonito, né, e aqui também mostra uma grande parte de metal aqui embaixo, né, pessoal, aqueles componentes que ficam na parte de trás aí dos caminhões, né, vamos ver aqui a parte de baixo dessa peça, e aqui, pessoal, na parte de baixo podemos observar aí, né, tem esse brilho aqui, que é um metal galvanizado, toda essa estrutura de baixo aqui, é metal, aqui tem a logomarca da Hot Wheels, podemos observar aí, e tem informações aí de fabricação, e tem o nome da peça aqui, pessoal, o nome do caminhão, né, o caminhão Mercedes-Benz Unimog, o 1300L, né, e vamos aqui para a parte de cima, aqui a parte do teto do baú, né, como podemos observar aí, essa parte do teto aqui, ela é em plástico, né, como eu falei, todo baú aqui, ele é plástico, é uma cor cinza bem escura, e não tem nenhuma adesivação também aqui na parte da cabine, desse veículo, dessa miniatura, girando aqui por esse outro ângulo, né, pessoal, observando aqui os detalhes, aqui está a peça, que bela miniatura, pessoal, a miniatura bem bacana, bem bonita, né, está com as cores aí, que remete mais ao esqueleto, né, pessoal, porque o esqueleto tem essas cores roxas, né, e a Hot Wheels colocou aí, como sendo a miniatura, né, que tem aí, a representação do rimê, né, mas é uma peça bem bacana, né, acredito que por ser um caminhão, né, mais truncado, mais forte, né, digamos assim, né, botou aí para representar o rimê, né, então, peça bem bacana, bem bonita, né, peça de rim especial, vale a pena conferir, pessoal, peça bem pesadinha, né, bem bacana, e aí, pessoal, o que vocês acharam dessa miniatura, deixa aí nos comentários, queremos saber de vocês, né, comenta aí, pessoal, o comentário de vocês é super importante, aqui para o canal, e você que está chegando no canal, agora, se inscreve aí, é só clicar na palavra inscrever-se, e aí você já vai estar fazendo parte do nosso time, do time Cleantiano, então, pessoal, fique agora com a sessão de imagens, dessa miniatura, um tudo de bom para todos, muito obrigado também, e até o nosso próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho